Fala cartoleiros, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do AllSport mais um vídeo de dicas de cartola, dessa vez pra rodada número 14 pra quem não sabe, uma breve explicação do que você vai encontrar aqui nesse vídeo vamos trazer várias indicações de jogadores por posição com mínimo pra valorizar o seu preço, muita estatística dele, do seu time e do confronto que ele tem pela frente vamos depois trazer jogadores extras, apostas um pouco mais ousadas indicações de capitães pra você imitar e pra finalizar, um time base, o Seleção CFD UOL escalado pra essa rodada 14 pra você imitar junto com a gente então sem mais delongas, bora pro que interessa, bora pro vídeo e bora pra intro vamos começar do começo, é claro, começando então com os goleiros Vanderlei é o primeiro deles, o goleirão do Grêmio recebe o Coritiba e está custando 7,55 cartoletas o Coxa não fez gols nos últimos dois jogos que fez como visitante e só acertou o gol duas vezes nas últimas 5 pontuações de goleiros contra o Coxa, 3 foram acima de 8 pontos ele vem desvalorizado, tem um bom preço e precisa de poucos pontos pra valorizar mínimo pra valorizar, menos 0,40 bora agora de João Paulo, custando 6,73 e o goleirão do Santos visita o Corinthians já o Timão é o terceiro time que mais cedeu dedês para os goleiros, já são 17 o Corinthians também não marca gols a 3 jogos, 299 minutos Santos tem desfalques, é verdade, então isso deve fazer o João Paulo trabalhar mais e possivelmente ter mais dedês João Paulo também tem uma ótima média fora de casa de 8,64 mínimo pra valorizar, menos 3,50 bora agora de Fernando Miguel, do Vasco, que visita o Bahia e tá custando 7,34 Bahia é o time que mais cedeu pontos para goleiros no campeonato Bahia consegue criar chances, mas desperdiça cara a cara exigindo dedês dos goleiros mínimo pra valorizar, menos 4,70 todos os goleiros que indicamos são ótimos pra valorização também, deu pra perceber bora pras laterais agora, começando com o Diogo Barbosa do Grêmio, custando 7,59 o Curitiba cedeu 5,2 pontos em média nas últimas duas rodadas para laterais Grêmio tem a terceira melhor defesa do Brasileirão e é o terceiro time com mais SG Curitiba é o time que menos finalizou, menos finalizou a gol e marcou mais da metade dos seus gols com a bola parada tem um baixo potencial ofensivo, mínimo pra valorizar, 1,50 bora agora de Felipe Luiz, do Flamengo, dentro de casa recebendo o esporte custando 5,77 ele voltou bem ao time na última rodada e somou 5 desarmes teria feito boa pontuação sem SG, se não fosse o seu amarelo, somou 2,1 esporte é o sexto time que mais cede desarmes e o segundo que mais cede faltas pra laterais esquerdos então Felipe pode se beneficiar disso, fique atento nessa estatística mínimo pra valorizar, 2,70 bora agora de Arana, do Atlético Mineiro, visitando o Fortaleza, custando 17,56 Arana é o segundo lateral que mais participou de gol no Brasileirão e apoia muito o ataque e o Fortaleza tem média de inferior a 1 gol por jogo e possui o terceiro pior ataque do campeonato então chance inclusive de SG para o Arana, para o Atlético Mineiro mínimo pra valorizar, 10,50 é bastante, então cuidado pra quem precisa de cartoletas bora pros zagueiros agora, Natan custando 3,12 o zagueirão do Flamengo, ele deu uma assistência no último jogo e tem feito boas partidas como titular no Rubro Negro ele fez apenas uma falta em 3 jogos disputados como profissional tem um ótimo preço e precisa de pouco pra valorizar vamos só ficar ligados se ele vai atuar mesmo galera, por isso que eu falo, tem que acompanhar a equipe do CFD Cartola FC Dicas no Youtube é o CFD Dicas de Cartola no Instagram, CFD Oficial e no Twitter, CFD Underline Oficial tudo aparecendo na sua tela pra me acompanhar nas redes sociais e trocar ideia e tirar dúvidas comigo é chfilho underline Twitter e Instagram pode me enviar umas directs lá no Instagram que eu respondo todo mundo é importante você acompanhar a equipe do CFD nas outras redes porque a gente atualiza se algum desses jogadores do roteiro sair do provável no momento que o vídeo está sendo gravado, na terça-feira de manhã todos esses jogadores estão com status de provável possivelmente, até a hora de você estar assistindo esse vídeo pode ser que algum desses jogadores que vamos passar não esteja mais com esse status e aí você vai lá e comenta ah, o Natan já saiu do provável, saiu que ele não vai jogar tudo bem, pode ter certeza que na hora que saiu essa notícia a gente já está informado e a gente já informou nossos seguidores nas redes sociais então por isso que eu falo, siga-nos vamos lá, o Natan precisa de mínimo pra valorizar 2,70 baixinho, então vamos lá partir já pro Pedro Henrique o zagueiro do Atlético Paranaense recebe o Ceará e está custando 5,40 com ele em campo, o Furacão não sofreu gols nas últimas duas vezes em que jogou em casa pelo brasileiro nesses dois jogos, ele somou 4 desarmes, 2 FS e apenas 5 PI tem errado poucos passos e também não tem cometido muitas faltas Ceará é o terceiro time também que mais cedeu pontos para zagueiros no campeonato mínimo pra valorizar, 6,60 bora agora de David Braz do Grêmio custando 8,39 ele tem a terceira maior média básica do game entre os zagueiros 2,02 por rodada, excelente média geral de 3,68 como mandante e média de 1,8 desarmes por jogo em 9 rodadas disputadas nas últimas duas como visitante o Coritiba cedeu 9,9 pontos em média para zagueiros sofrendo gol e assistência inclusive de dois zagueiros excelente estatística, mínimo pra valorizar 2,50 bora agora pra meiuca, começando com o mito do game junto com o Marinho é ele, Thiago Galhardo custando 18,98 cartoletas o meia do Internacional visita o Red Bull Bragantino 10 gols e 3 assistências em 12 jogos precisa de apenas 62 minutos pra participar de um gol no campeonato Red Bull sofreu gols em 11 dos 13 jogos no Brasileirão e tem a terceira pior média de gols sofridos ele participou diretamente de 12 dos últimos 16 gols do Inter na temporada absurdo e 75% de envolvimento direto no período mínimo pra valorizar 10,30 bora agora de Rafael Veiga do Palmeiras visitando o Botafogo e custando 9,80 marcou dois gols nos últimos dois jogos Palmeiras e Goiás são os únicos times que marcaram gols em 100% das partidas nos últimos dois jogos foram 6 passos para a finalização do Veiga muitas jogadas estão passando pelo seu pé mínimo pra valorizar 9,80 bora agora de Nenê do Fluminense visitando o Goiás e custando 13,07 o Goiás possui a pior média de gols sofridos por jogo no Brasileirão 1,80 por partida nos últimos dois jogos com o Goiás envolvido aconteceram 9 gols Goiás também foi vazado em 8 dos 10 jogos que disputou até o momento alto percentual de 80% raramente tem o SG mínimo pra valorizar 3,80 bora pros atacantes agora começando com o PP do Grêmio custando 14,67 nos últimos oito jogos pelo seu time PP finalizou 14 vezes e fez 6 gols vive uma fase espetacular Curitiba sofreu 56% dos gols no campeonato de atacantes uma porcentagem bem alta PP tem média altíssima também de 8,2 em casa ele marcou gols nos últimos três jogos que fez como mandante somando dois jogos de Brasileirão e um de Libertadores mínimo pra valorizar 12,20 bora agora de Pedro do Flamengo custando 5,75 é claro que é bom botar um asterisco aqui sem Arrascaeta e sem Everton Ribeiro o Flamengo perde poder ofensivo mas o Pedro vive excelente fase vamos pras suas estatísticas marcou 4 dos últimos 10 gols do Flamengo atrás do Paraná sofreu 8 dos 13 gols no campeonato de atacantes 61% vive um momento espetacular e marcou nas três últimas partidas fez 6 gols nos últimos 8 jogos também e só precisa de 3,3 chutes para marcar eficiência impressionante nas chances que tem mínimo pra valorizar 10,20 bora agora de Renato Kaiser do Atlético Paranaense custando 7,43 o Ceará sofreu 10 dos 18 gols no campeonato de atacantes 55% é uma porcentagem alta Kaiser soma 4 gols, 5 FDs e 8 FFs em 7 jogos no campeonato participação constante no ataque e só precisa de 3,2 chutes para aguardar um gol ainda melhor do que o Pedro Fantástico ele marcou na última partida do Furacão mínimo pra valorizar 9,10 bora de Keno agora do Galo custando 13,70 fez 7 gols nos últimos 3 jogos e marcou mais gols que todos os outros 19 times da Série A mitou na última vez que jogou fora de casa fazendo 3 gols Atlético Mineiro tem o melhor ataque disparado 25 gols em 12 jogos e Keno tem boa influência de 32% em cima desses gols mínimo pra valorizar 9,90 bora pros técnicos agora Renato Gaúcho do Grêmio custando 11,90 3,10 pra valorizar Domenech Toren do Flamengo custando 9,03 4,70 pra valorizar e Eduardo Barros do Atlético 7,86 2,90 pra valorizar indicações de Capitães Galhardo do Internacional PP do Grêmio e Pedro Queixada do Flamengo bora pros jogadores extras goleiro Luan Poli do esporte custando 5,33 6,10 pra valorizar quem sabe o Flamengo cede mais DDs Flamengo é um time que cria muita chance pode sim imitar o goleiro do esporte lateral Reinaldo do São Paulo custando 14,10 8 pra valorizar zagueiro Diego do São Paulo também 2,64 2 pra valorizar meia Fernando Sobral do Ceará 13,41 esse é o preço 7,80 pra valorizar e agora o atacante Wesley do Palmeiras custando 5,56 11 pra valorizar e um asterisco aqui o Willian também é uma ótima opção do Verdão time para a rodada 14 o Seleção CFD UOL está escalado temos Fernando Miguel do Vasco no gol nas laterais Arana do Galo e Diogo Barbosa do Grêmio a dupla de zaga Natan do Flamengo e David Braz do Grêmio no meio de campo temos Nenê do Fluminense Galhardo do Internacional com a braçadeira de Capitão e Rafael Veiga do Palmeiras no ataque Keno do Galo Pedro do Flamengo e PP do Grêmio nosso treinador é Renato Gaúcho também do Grêmio preço do time 131,87 cartoletas pontuação total 818,68 e pontuação na última 71,76 é isso casaleiro se você gostou do vídeo não esquece de se inscrever no canal do UOL no YouTube se você está vendo pelo Facebook deixar o like e curtir a página também deixe nos comentários o que achou do vídeo alguma sugestão quanto que você pontuou na última rodada também pode comentar que a gente lê tudo não esquece de se inscrever no canal do CFD no YouTube cartola FC Dicas no Instagram CFD Oficial e no Twitter CFD Underline Oficial ótimo para acompanhar as notícias e não se arrepender de escalar algum jogador que não vai jogar acompanhe lá e agora você quer tirar todas as dúvidas comigo diretamente comigo faça uma pergunta no meu Instagram chfilho underline pode mandar direto lá mas tem que seguir que aí eu recebo a mensagem e te respondo valeu cartoleiro eu te vejo numa próxima forte abraço e tamo junto tchau tchau